Dezena de ofertas Maranata Material Elétrico. Dez dias com ofertas imbatíveis para construir ou reformar. E tudo, mas tudo, em até dez vezes nos cartões. Cabo dois e meios, cinquenta e nove centavos o metro. Lâmpada PL de quinze, seis e noventa. Quadro elétrico Tigre onze e noventa. Ventilador de teto setenta e seis e noventa. Lâmpada fluorescente de quarenta, dois e noventa. Dezena de ofertas Maranata Material Elétrico. Maranata, BR Padre Júlio e Santana.